Bora, meu amigo. Bora pegar o dendê ali, rapaz. Fica aí, galera. O Guga me chamou aqui pra tirar um dedê pra ele comer aqui. Tu quer comer o dendê agora? Quero. E tu viu o dendê maduro ali? Tem. Fica aí. Vem aqui conversar. A gente vai lá tirar agora. Ele pediu. Ele disse, Fabinho, bora ali tirar um dedêzinho maior e ele vai lá agora. A gente vai lá tirar o dendê agora. Bora ver como é que tá a situação desse pé de dendê aqui. Bora. E cenourinha, Guga? Cenourinha esqueceu da gente. Fala pra galera. Fala pra galera aí. Cenourinha esqueceu da gente. Tá namorando aí, casando, não sei o que, e foi-se embora. Ei, garçom! Que foda não, rai! Cenourinha. Marrapaz. Fui-se embora e deixou esse limão azedo pra mim. E pra aqui, galera? Onde o Guga vem me colocar? E pra aqui? O gato, cenourinha, foi-se embora e deixou esse limão azedo pra mim. Deixou quem? Limão azedo. Marrapaz, passa por ele mesmo. Passa por ele mesmo. Marrapaz, fica aqui, galera. Onde o Guga veio me colocar pra tirar o dendê pra ele comer? Tu quer comer o dendê, Guga? Quero. Vem cá. Cenourinha vai subir no pé. É o quê? Cenourinha vai subir no pé. Como é que é a história, Guga? Cenourinha vai subir no pé. Dá pra falar mais alto? Fala pra galera ouvir. Cenourinha vai subir no pé. Eu não sou tu. Peraí, tu me chama pra tirar o dendê. Eu vim só gravar aqui mesmo. E eu quero o dendê. Eu vim gravar. Tu vai subir. Eu não, senhor. Mas rapaz, tu sobe o pé no pau aí. A ligeira aí. Vai. Olha aqui o pau aqui. Eu não sou nada. Estou sem bota. Pegaram? Olha pra aqui. Olha o pé. Olha o pé. Uma bota assim, outra não. Vem. Vem pra aqui. Que situação de Guga. Mas rapaz. Esse limão azedo que não achou tá bom. Como é que a gente vai tirar o dendê aqui, Guga? Aqui deve ter maripondo, Guga. Tire do mesmo jeito. Rapaz. Fipa aí, rapaz. Que maripondo. Vamos lá? Vou lá, galera. Vou tirar o dendê. Ele pediu pra tirar o dendê. Vou tirar o dendê aqui. Ele quer comer o dendê. Suva, quero comer. Então aproveita aí, galera. Já estou mostrando vocês aqui, galera. Mostrando aqui o desmanteiro. Eu não sei como é que fica aqui. Tá liso, pô. Como é que eu vou subir aqui desse jeito? Cubinho. Eu quero comer o dendê. Ué. Esse pau aqui é do Marco. É do Marco aqui, ó. Tá me curioso por quê aí? Vem-te embora aqui ajudar. Michael Jackson. Vem pra ligar. Vem pra ligar. É o quê? Sobe pra tua goia. Rapaz. Guga mandou vir aqui pra ele comer. Vem só. Vem da tua goia assim, filho. Pega. Tem os caras aí? Tem os caras? Tem. Tem besta. Trago. Venha, pô. Tô bom. Com escada já é melhor, galerda. Tem escada aí, tem pra me dar aqui. Eu vou vender que eu quero comer. Vai aqui, vai aqui. Vou cozinhar, meu Deus. Estou bem. Eu vou cozinhar. Deixa eu mostrar dela. e para andar vamos mostrar dela ai super fabinho com as suas galhas assim tá uma porra esse cara que choque galera agora tem bebê pra gente comer galera você não vocês não eu vocês pede quando vocês eu vou comer o caixa inteiro não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada rapaz vem que armada vem que armada de Guga ainda quer comer você não agora tu vai subir agora não quero não quero não vixi vai rapaz quero comer dendê vamos olha vai cair uma não espia 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 Tá meio truxo aqui, ó. Tu é doido. É não, Focão, não dá? Ai, tu quer cair em cima do nido? Agora vai, Igor. Que dúvida. Rapaz! E o dendê é meu, né? Oi? O dendê é os meus. Seu gatão ninho. Sai daí que eu tô com medo de gás. Cai aqui, viu? Não dá, Focão? Vai cair, não? Vai quebrar as gaias. Pfff! 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 Rafa e doido, no rito. Não, gente, peido. Ih, não é que tem dedo mesmo aqui, Igor? Vai lá! Pai céu! Vai ele! Vai ele! Pai cair! Posso ganhar! Posso ficar agora, Vixi Maria! Vixi! Vai! Manda pra cima de mim! Tome! Vai encontrar aí, mozão! Cinco! Ai, tu vai mandar espumelóia! Sai de baixo! Ué aí, rapaz! Vem pra quê, Gugó? Vem pra lá! 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 Eu vou tirar! Vou tirar, galera! Vou tirar! Galera! O azeite... O azeite não! O óleo... do dendê é topado galera tá bom hein filha? é topado estou aqui tirando aqui agora galera o lascado do gato não está aqui mais gente galera fazer o que né fazer o que se ele não está aqui o gato foi-se embora e deixou esse limão azedo aqui comigo fala aí pra galera o gato foi-se embora pro meio do mundo e deixou o limão azedo comigo que triste tirando aqui um dendê eita tem maribondo aqui tirando aqui um cacho de dendê toninha aí tem maribondo e pega meu dendê quero comer rapaz quero comer o cachorro já está comendo o cachorro já está comendo o cachorro já está comendo eita galera olha meus dedos estão caindo rapaz olha aqui cachorro sai os dendê já estão caindo aqui galera olha olha o dendê olha o dendê olha o dendê galera show vou tirar aqui vou tirar aqui o cachorro olha o dendê olha o dendê eita olha o dendê rapaz Tira ele com cuidado! Eita galera! Fabinho! Olha que maravilha, galera! Vou descer, vou descer com ele! Olha que maravilha, galera! É! Fabinho, rapaz! Olha a maravilha! Olha a maravilha, galera! Eita! Rapaz! Vem aqui com o café e comigo! Eita! Eita lá! Não machuque meu entender que nem você já fez! Olha! Rapaz aí, galera! Que maravilha, olha! É! Deixa eu na água! Pega aqui o peso! Não quero nada! Pode! Oxe! Não quer comer, não quer levar peso! Não ajuda, rapaz! Galera, olha para aqui! Isso é bom demais, galera! Caracãozinho é ele, galera! Maravilha! Isso é por causa do meu entender! Boa! Pare! Seu dia! Hummm! O que é? Ah, como é? Ah, para lá, rapaz! Vamos 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 lá! Vamos lá, galera! Maravilha! Eu e o meu parceiro Guga aqui! Show de bola aqui, olha! Dentro do burrilho aqui! Minha gente! O que é que está ali? Hummm! Hummm! O medo é ele! Até lá! A câmera ia correr também, rapaz! Hummm! Filho! Ó! Melhor óleo saudável aqui, ó! Eu não lembro! Óleo de dendê! Só que não vai fazer óleo! Para tudo, cara! Óleo de dendê! Óleo de dendê! Para a saúde, para tudo aqui! Óleo natural aqui, ó! Você pega ele, cozinha ele! Larga ele todinho! Pega ele! É meu, mas ele não! Do jeito que está aqui agora, você pega ele! Cobre ele de pó, é... De cinza! Aquela cinza de fogo, de... Cinza, cinza mesmo, normal! Você cobre ele agora! No outro dia, galera! No outro dia, com dois dias, esse dendê aqui está tudo solto! Você pega ele, bota na panela, lava! Bota para cozinhar! Quando ele cozinha, você tira ele! E sai pegando as carnes! Tira as carnes todinha, galera! E como? Como o que? Oxi! Fá o óleo, meu filho! Eu vou comer! Fá o óleo, espreme ele todinho, galera! Óleo nada! Óleo nada! Nada! Acho que eu vou fazer óleo! Lucra mais! Mas, rapaz! Fá o que? Não! Diga para a galera aí o outro, né? Óleo é meio! Óleo é meio! Óleo nada! Rapaz! Não pode não, rapaz! Então é isso aí, galera! Se quiser, ele vai comprar no supermercado! Se inscreva aí! Compartilha! Mete o dedo no canal de gato! Né? O costume é canal de gato! Porque o canal é meio de gato, né? Então se inscreva aí! Compartilha! Mete o dedo aí no canal! Do lascada aí! Tô esperando ele chegar aí! Pra gente gravar um vídeo aí! Mas ele não chegou ainda! Fazer o que, né? Enquanto ele não chegou, galera! Tô postando aqui vídeo dia a dia, né? Eu sempre digo a ele! Eu sempre digo a ele! Bora gravar vídeo! Bora gravar vídeo, gato! Mas gato tá devagar demais! Depois que casou, meu filho! Mas depois que casou, o gato esqueceu da gente, viu? Gato é roleta, meu filho! Opa aí, galera! Então é isso aí, galera! Se inscreve, compartilha! Mete o dedo! Vai em conta aí! Mete o dedo! Tamo junto na tropa! Minha tropa! Aqui, ó! Olha! Tamo junto! Tamo! É meu!